87 pescadores do bairro João Paulo, em Florianópolis, sonham com a conclusão do trapiche no local de trabalho. A construção da estrutura, que tinha prazo de conclusão em 2018, já virou novela, porque foi paralisada no ano passado. O repórter Luiz Salviato foi hoje até lá para conversar com os pescadores e saber dos prejuízos e da expectativa que eles têm para a conclusão da obra. Tem que ter equilíbrio e tem que ter força extra para tirar do barco a pesca do dia. Imagina você fazer esse movimento aqui com 20, 30 quilos de peixe dentro de um ralo desse aqui. Todos os dias. Eu não sou pescador, mas eu acabo pescando coelhos de volta e meia. E é assim, a gente vê o trabalho deles aqui, eles precisam, eles precisam muito desse trapiche concluído. Faltava pouco, faltava muito pouco mesmo. Faltava apenas 40 metros para concluir o tão esperado trapiche que vai beneficiar os pescadores da região do João Paulo e também do Saco Grande. Seria o fim de uma espera de 20 anos, mas pelo jeito eles vão ter que esperar mais um pouquinho. A obra teve início em setembro de 2017, com prazo de conclusão já para julho do ano seguinte. Mas aí, você sabe, né? Teve atraso, novos prazos para terminar, até que oito meses atrás tudo parou de vez. A empreiteira responsável alegou dificuldades financeiras para terminar a obra. Poxa, fizeram até aqui, chegaram até aqui, né? Fizeram 80% da obra. Agora, faltando 20% para essa obra durante oito meses, como já está parado, a gente fica bastante frustrado com isso, porque a gente depende muito disso. Enquanto isso, o trabalho dos pescadores não pode parar, mesmo com todas as dificuldades que eles encontram. Nós pegamos 5, 6 caixas, uma base de 100 quilos. Resultado disso? Resultado disso, é uma hernia que eu consegui, ó. Isso aqui, ó. Agora tem que ficar 90 dias sem pescar, por causa disso aí, ó. Resultado do esforço que o senhor tinha que fazer? Muito físico, da força das caixas que eu pego. Agora imagina, ter que descer do barco para carregar o peixe até a praia. Pesca aí e a minha esposa, né? Já aconteceu aqui de nadar com a lama acima do joelho. Acima do joelho. Onde é que ia? Coloca aqui na... Bem aqui, a lama aqui, ó. Quase na cintura. Sim, é na cintura. Não tem como tu dizer que não vai se sujar, que se suja. De bota, enche de lama, tudo. Bom, toda essa situação poderia ser evitada se o trapiche estivesse pronto. 40 metros. Pode ser. Mas não é só isso. Falta também instalar a iluminação do local, conforme previsto no projeto. A boa notícia é que a empreiteira responsável pela obra, olha só, já avisou que vai voltar ao trabalho. E bem mais cedo do que os pescadores esperavam. Já nesta segunda-feira. Se a empresa vai acelerar a ponto da gente ver tudo prontinho para o aniversário da cidade, no dia 23, aí já é outra história.